Governadora, como foi a recepção aqui em Bernardo, em Lago do Rodrigo, Lago da Pedra? Foi maravilhosa, eu estou gostando muito aqui da região, as pessoas estão muito carinhosas comigo e me dando assim aquele olhar de apoio, aquele olhar de confiança e eu saio daqui realmente confiante nessas pessoas e no povo da região. O que o senhor está ouvindo da população nesses contatos? Ah, estou ouvindo tanta coisa e até me entristece, muitas coisas como hospitais fechados, como coisas sem funcionar, mas enfim, eu não vou falar sobre isso que isso é tristeza, eu vou falar da minha felicidade e da recepção do povo. Obrigado.